Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde, segunda-feira Sua linda, boa tarde, meu amigo Boa tarde, minha amiga, seja você muito bem-vindo Está começando mais um A Casa é Sua Fica à vontade, se ajeita aí no sofá Peço licença, estou chegando na sua casa No seu ambiente de trabalho Ao vivaço, pela sua, pela nossa TVCHD Canal 13.1 E estamos ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook Você já segue a gente por lá? Pega seu celular, arroba jpnewsms É uma fanpage Tem também arroba cultura e tvc Estamos online, estamos 24 horas por dia Sete dias da semana ali, gerando muito conteúdo E agora com a nossa transmissão da nossa live Então, por favor, fique à vontade para interagir aqui comigo Envia recadinho nos comentários Manda seu boa tarde, manda seu beijo Manda seu alô que eu vou retribuir o seu carinho também, viu? Mas nós estamos online também no WhatsApp Aí no ato você pode mandar selfie, pode mandar áudio, pode mandar vídeo Então já salva o nosso contato É o 996697152 Vou repetir para você salvar, hein? 996697152 Os nossos canais sempre abertos aí para a comunidade Para você interagir aqui comigo Vou falar contigo aí do outro lado da telinha também Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho É o dia de São Norberto Você é devoto de São Norberto? Eu nem sabia que esse santo existia Mas tá aí, tá de cima E a casa sua também é cultura, viu? Hoje aqui em casa você vai acompanhar o nosso quadro Dica Segura Tem fofoca com Mário Verdano, babados e boatos Tem prêmio, tem promoção Tem muita informação, muita prestação de serviço Uma casa sua que tá só começando Vamos começar então de Dica Segura Hoje o nosso quadro Dica Segura Vai falar sobre um assunto muito pouco conhecido Trata-se do chamado responsabilidade civil no seguro Você já ouviu falar nesse termo, nesse tipo de serviço? Será que tem a ver com a sua profissão? Ou com a profissão do seu patrão, pra quem você trabalha? Vamos entender então tudo isso direitinho Com a Experi Seguros Mônica Gimenez Roda a vinheta, produção Segunda-feira é dia de receber Mônica aqui em casa Boa tarde Mônica, seja bem-vinda Segunda-feira passada eu fiquei com falta, mas hoje eu tô aqui Ai que bom, eu fico feliz Boa tarde Tati Depois de uma semana aí de jejum de Tati Hoje eu tô aqui contigo E você aqui comigo Mônica, vamos falar sobre seguro de responsabilidade civil Eu confesso, já falei isso outras vezes Que a minha profissão como jornalista Me permite conhecer várias histórias, vários assuntos E aí a gente vai ficando um pouquinho melhor em cada área E quando a gente conversa contigo, quando o assunto é seguro Eu, cada entrevista, cada vez que eu te recebo aqui é uma experiência Porque eu saio do nada, completamente leiga Pra algum assunto que eu já tenha ali um pouquinho de conhecimento E hoje é um deles Responsabilidade civil Não tenho a mínima ideia do que seja Mas você tá aqui pra esclarecer O que que é isso? Vamos lá Que bom Tati Da mesma forma, o pessoal que tá de casa também Agrega algum conhecimento pra vida A responsabilidade civil, Tati É um seguro muito importante pra alguns profissionais Médicos, dentistas, advogados, veterinários, engenheiros E assim por diante Nossa, bastante Bastante Tem jornalista na lista? Também Tem? Será que eu posso aderir? Pode sim A responsabilidade civil, Tati É a responsabilidade civil daquele profissional diante do trabalho dele Vamos trazer um exemplo de um advogado Um advogado, ele pega a sua causa E por algum motivo Ele deixa de fazer ou de informar algo Alguma data, alguma coisa relacionada a isso E você perde a ação devido a esse erro dele Diante disso, você vai mover uma ação contra esse advogado Aí sim, se ele tiver a responsabilidade civil Ele consegue acionar o seguro Então, por exemplo, se ele perdeu um prazo Prazo do termo aí dos advogados Prazo pra peticionar alguma coisa dentro da ação Perdeu o prazo, tá assegurado? Tá assegurado Isso é, Tati Se o cliente dele mover uma ação contra ele É só diante de ação judicial O RC No caso de um médico Ele fez algum procedimento cirúrgico Nesse procedimento cirúrgico Ele fez algo errado Tá? Então, o paciente dele vai mover uma ação contra ele Devido a essa cirurgia ter saído errado Ou alguma coisa do tipo que deu errado na cirurgia, né? Ele pode acionar o RC Esse deu algo errado Eu como paciente Então, me submeti a uma cirurgia O deu algo errado Vai valer pra situações de danos morais Então, fui ali fazer uma cirurgia plástica, por exemplo E não fiquei como eu gostaria Fiquei visualmente, esteticamente Ceia Danos morais Ou ainda, né? Ou também, e essa é a minha dúvida Se eu fiquei com algum outro dano físico, por exemplo Fui fazer uma cirurgia plástica e perdi o movimento da boca Sim, exatamente Danos morais não entra no RC Tá, Tati Ele não entra no RC O RC entra nessa segunda opção que você deu Ele foi fazer uma cirurgia Devida a um erro dele Você ficou com alguma lesão Né? Aí sim Você vai mover uma ação contra esse médico Ele pode acionar o seguro Se ele tiver o seguro de RC que a gente fala, né? Que é a responsabilidade civil Ô Mônica, e muitos profissionais Principalmente esses que você citou Dentista, médico, engenheiro, advogado Aqui em Três Lagos tem esse conhecimento? Eles tem esse tipo de seguro? Você acha que eles ainda nem tem o conhecimento dessa possibilidade? Tati, eu tô fazendo um trabalho bem intenso E eu tô começando por profissões Né? Eu comecei por advogados Tem advogados que não sabem nem o que cobre Meu Deus Tá? Então É que eu acho que é o tipo de coisa que a faculdade não ensina Sim Então Eu acho Eu me sinto na obrigação De tá levando essa informação para esses profissionais Tá? Que nem no caso do veterinário Se o veterinário A Tati foi lá Levou o pet dela E ele deu uma medicação errada para o cachorrinho Esse cachorrinho, né? Veio faltar Algo do tipo Você vai mover uma ação Quando também entra no RC Então são N's, né? Forma de você tá contratando Sua responsabilidade civil Pra tá te amparando nessas horas Porque erro É Todo mundo tá Né? Não tem É Sustentível a isso Entendeu? Acontece E aí a pessoa tá amparada E os tipos de coberturas? Tem várias? Não Aí é só Só a responsabilidade civil daquele profissional Só no caso Mas aí tipo assim Uma é específica pra todo mundo Por exemplo A do advogado equivale Exatamente Aí nós fazemos uma análise Preenchido um formulário Dentro da seguradora Diante daquela profissão Tá? Aí a gente vai até o profissional E como saber se a minha profissão tá na lista? Ó, Tati Tem muito Muito Muitas profissões Então assim Aí a gente precisa consultar Porque tem seguradora Que às vezes não faz pra aquele profissional Mas faz pro outro Entendi É porque eu tô aqui já Viajando na maionese Já tô aqui viajando na batatinha Imaginando Podóloga Manicure Psioterapeuta Cabeleireira Exatamente Né? Porque de repente Uma cabeleireira pode usar um produto químico Que você tenha alergia E pode trazer uma consequência grande Isso Que aí não envolve o moral, né? Sim Vai envolver um dano físico Exatamente Pois é E são profissões que Certamente De repente o pessoal em casa Pode ficar atento Sim Se tem ou não Esse tipo de seguro pra eles, né? Exatamente Ô Mônica O seguro de responsabilidade civil Então ele não cobre os danos Morais em hipótese alguma Não Danos morais não E aí o que eu faço? Vamos voltar pra aquele exemplo Fui lá, fiz minha plástica Mas esteticamente tô feia Aí eu vou lá Vou mover uma ação Contra esse profissional Por danos morais Tem algum seguro que cobre ele? Tem Aí vai entrar em outro tipo de seguro Que é qual? Tem sim Ó Um exemplo O seguro empresarial No caso de um veterinário Dá pra incluir essa cláusula Tá? Então são outros tipos de seguro É por isso que a seguradora Ela avalia Cada profissão Pra tá colocando O formulário certo Pra aquela profissão Entendeu? E no exemplo de Eu sou advogada Tenho meu escritório E tenho a Mônica Que é outra advogada Que trabalha aqui Junto com a minha equipe Mas o escritório é meu E eu tenho a responsabilidade civil Eu tenho esse seguro Mas aí em uma peça Que a Mônica assinou Dentro do meu escritório Você foi lá E perdeu esse prazo E está sendo agora processada Sim E aí? Vai valer? Ou não? Só vai valer pra Tati? Se tiver responsabilidade civil No seu nome E você for o responsável Vai valer pra você Porque o escritório é meu Porque o escritório é seu Mais uma dica Cada profissional Contrata o seu seguro De responsabilidade civil Agora se você assinou O documento Está tudo no seu nome Aí não tem O que Falar Não tem Não Maravilha Respondidas as minhas dúvidas Dona Mônica Mais uma pra conta Obrigada Nada Eu que agradeço Você já tem um endereço novo? Quase Estamos nos preparativos Ainda estão Podemos falar na Filinto Miller? Não A gente não está lá Nós estamos Como eu tenho a loja Nós estamos lá por um tempo Até se organizar Porque tem coisas ainda pra fazer É Estamos Então vamos passar só o telefone? Vamos lá Temos o contato aí pra passar? 9831 7417 Beleza É o WhatsApp Pode ligar Pode mandar sinal de fumaça Pode tirar todas as dúvidas Mônica está sempre online Sempre Para tirar todas as dúvidas Tá joia Mônica, obrigada Eu que agradeço Te espero que segunda-feira que vem Com mais prestação de serviço Estaremos aqui com mais um assunto Beijo Beijo Excelente semana Obrigada Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem Mari Verdeu Fofoqueira de plantão Com o acumulado Da semana da vida dos famosos Fica por aí É bem rapidinho A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam às suas necessidades A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo suas conquistas Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na oral O Consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo De forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance Taxas fixas a partir de 0,14 ao mês Para você adquirir o seu carro zero ou semi novo Fale com os nossos especialistas Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981 Telefone 3221-1000 Consórcio Alto Oeste Chevrolet Transformando sonhos em conquistas Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 11... O consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance Taxas fixas a partir de 0.14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi novo Fale com os nossos especialistas Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981 Telefone 3221-1000 Consórcio Autoeste Chevrolet Transformando sonhos em conquistas Tô aqui na João Silva 311 Pra te apresentar Van Jamelo, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas Vamos lá! Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente Vanja, fala pra mim Por que que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos Porque eu já atuo em vários segmentos Financiamento, locação, venda E o mais interessante Eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário Aqui você vai estar segura Um ambiente muito agradável, aconchegante Com profissionais maravilhosos, bem treinados Estamos de volta já com a casa sua dessa segunda, sua linda Deixa eu mandar beijo Eu tenho um beijo super especial pra mandar pra Sil Leal A Sil que comentou na live de sexta-feira passada Mas eu não vi a tempo Então ainda em tempo, atrasada Mas ainda estou dentro do prazo Um beijo pra você Ela comentou Tati, você é uma simpatia Beijos Aham, são seus olhos, linda Tem mais beijo pra eu mandar Beijo pra Gleice Fernanda Que está comigo aqui na nossa live no JP News MS Também a Rose Moreira Dando boa tarde, boa tarde Rose Também a Fran Sinete Lima A Fran, gente Fran, eu queria te conhecer pessoalmente qualquer dia desses Ela nos acompanha direto de Cianorte No estado do Paraná Beijo pra você, Fran Quem mais? A Joselay de Gomes A Rosemara Rodrigues Essas lindonas que estão Opa, peraí Tem mais uma pessoa aqui que entrou na live O Vicente Mandando boa tarde, beijos Bom, o perfil é Vicente Jussara Não sei se o Ricardo Se o Ricardo não O Ricardo está ali Não sei se o recado É do Vicente ou é da Jussara Gente, segunda-feira Calma que eu ainda estou pegando no tranco Calma, tenham paciência comigo Peraí que tem mais gente ligada aqui na nossa live Lá na outra página Na Cultura e TVC Quem está comigo por lá Pera que o meu celular não está contribuindo Lá na Cultura e TVC Na live Quem está comigo É o Ribamar Leite Seu Ribamar mandando aqui Boa tarde, amiga No bairro Jardim Alvorada Ligado no programa Beijo, Ricardo Ricardo de novo Beijo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Vem para o lado de cá, Ricardo Gente Ribamar Ó, beijo é para o senhor Esse aqui é o Ricardo E eu estou falando Eu falei, Ricardo, duas vezes errado Ricardo, beijo para você também, amigo Quem mais aqui na live? A Laís e a Anny Boa tarde, Laís Beijo, querida Manda um abraço para mim Manda um abraço Manda um beijo Manda todo carinho que você quiser Porque você é uma linda Aqui super carinhosa com a gente na TVC Beijo para todo mundo E agora eu não vou mais falar Ricardo Ricardo, você fica quieta aí atrás da câmera E não vou falar mais de Ricardo Não vou falar mais de ninguém Vou falar da vida de famosos Porque segunda-feira é dia oficial De atualizar as fofocas da vida alheia Ainda mais depois de um fim de semana, né? Muita coisa rolou entre os famosos E é para isso que a gente conta todos os babados E fomenta todos os boatos aqui no nosso quadro Babados e Boatos Então, por favor, roda a vinheta, produção Babados e Boatos A casa é sua A casa é sua Construi TVC Eita, amiga Tati, mas é Ricardo, é recado A gente não sabe mais se é recado, se é Ricardo Mas começamos segunda-feira Seja bem-vinda ao seu programa Deixa eu começar aqui Eu te entendo, amiga Você tá acabando a bateria Tá acabando a filha Mas é só segunda-feira Só segunda-feira Quando chegar sexta Já vai ser boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ao invés de boa tarde Meu Deus do céu Você almoçou mesmo? É, eu acho que eu tô com a energia lá em cima, né? Tô mesmo Trocando tudo Eu fui falar Vicente, saiu o Ricardo Fui falar recado, saiu o Ricardo Fui falar Ribamar Boa tarde, amiga Ricardo Não, boa tarde, amiga Mari Era só o que tava faltando, né? Boa tarde, amiga Tati Meu Deus, calma É só segunda-feira Até sexta eu engreno Não, vai dar tudo certo Ou engato a primeira na banguela Ou já vai direto pra sexta, né? E taca-lhe pau nesse careto Vamos que vamos Vamos que vamos, amiga Mas chega de Ricardo De recado Chega de tudo Vamos falar da vida dos famosos Vamos falar da vida dos famosos Deixa o Ricardo pra lá Olha, eu tô aqui, ó, comichando pra falar Mas, olha Ai, é tanta coisa Mas quero começar de música Pois não Fica à vontade Quero começar de música Não do amigo Ricardo Mas sim da amiga Isa O que temos de Isa? Da amiga Isa É uma música Que a gata colocou Colocou não, né? Seu novo trabalho Chamada Fé Linda, maravilhosa Ela conta aí Toda a sua trajetória O que ela passou Na infância, né? E também fala Sobre a gratidão Por tudo que ela conquistou Ela vem de uma origem mais humilde Sim Na história dela Vem, amiga Muitas lutas Muitas batalhas Muito Muito racismo Né? Então ela Ela sempre fala disso Inclusive, falando da Isa Eu já até comentei aqui Que a porta de entrada dela Foi o Paulo Gustavo E ela conta que Quando ela começou A sua carreira Foi ele que Deu uma moral aí pra ela Deu uma abertura Mas ela vem de muitas histórias E essa música dela É assim É de se emocionar Tem todo aí Aquele gingado De O estilo dela Ela é maravilhosa Isso Maravilhosa Mas se você prestar atenção Na letra Você fala Nossa É uma lição Quem gosta Quem não gosta Também diz Então só lê a letra Da música Que vocês vão ver Fé É muito boa Já está nas plataformas Já Já estão Já está em todas as plataformas No YouTube Já tem Clique Tá maravilhoso Vou conferir Logo após o programa Pois é Você não é pra trocar Aqui o programa Não, não troca não Calma Tem muita coisa ainda Pra depois você pesquisar Não é difícil O nome da música Não é fé Você não vai esquecer Depois você procura Não vai esquecer Não é Ricardo É fé É fé Próximo amiga mais Próximo Agora vamos falar De Douglas Silva Que Douglas Douglas é o DG O Acerola O Ah tá O ex-BBB O ex-BBB Não, mas antes Ele tem muita história E olha Essa foto diz tudo Que mané dadinho Meu nome agora É Zé Pequeno Mas o famoso Zé Pequeno Está aí Na quinta temporada De Sob Pressão Gente, essa série Já tá na quinta temporada Na quinta temporada E é sucesso Viu amiga É um sucesso É um sucesso É o Grey's Anatomy Do Brasil Do Brasil Não, mas aí fala também Tipo, tudo que eles passam O Grey's Anatomy Mostra um pouco disso Mas esse é muito voltado Para o Brasil Os perrengues Os perrengues mesmo Então assim Ele está na quinta temporada Ele vai participar aí Do quarto episódio De Sob Pressão E estamos aí na expectativa Porque a gente sabe Que Douglas Em todos os trabalhos dele Que ele já fez É sucesso E desde pequeno Desde menino Desde quando era um Zé Pequeno Desde quando era Zé Pequeno Gente, hoje é tudo Desde quando era dadinho Mas aqui Ele vai participar Só do quarto episódio? Então O que soltou aqui na mídia É que ele já participa A partir do quarto episódio Agora eu não sei Se ele vai ao final Da temporada inteira Ou se é só uma participação Isolada ali no quarto Do quarto episódio Mas para quem gosta De Sob Pressão E para quem é fã Eu acho que eu acompanhei A primeira e a segunda só Depois eu parei Eu acho que só a primeira É Mas eu me arrependo Tem que começar a voltar Porque é muito boa É bem bacana E prende, né? O problema é o horário É muito tarde Muito tarde E eu não tenho assinatura Deste canal Que nós não podemos falar o nome Desta plataforma Desta plataforma Que nós não podemos falar o nome E aí eu não tenho O acesso ilimitado Qualquer hora do dia Aí tinha que assistir só Quando a emissora exibia Que é bem tarde É muito tarde Porque assim O corpinho aqui é de 29 Mas a alma aqui É de quem dorme Às 8 da noite A alma minha é de 84 anos Porque pra acordar Às 5 da manhã E ir pra academia É, 10 horas Já tem que estar no quinto sono No quinto sono Que mais? Mas vamos embora Vamos aqui de Cauã Reimund Que já foi presa Você sabia dessa? O que? Eu também não Eu fiz essa mesma cara aí Quando eu fiquei sabendo Que o gato É o personagem dele Não, ele já foi preso Antes de ir à fama Ele foi estudar fora Pois é Estudar fora E todo mundo sabe Que nem tudo São estrelas Nem tudo São mil maravilhas Ele passou assim Por muito perrengue Ele ganhava 20 dólares Em uma entrevista Ele contou Em uma entrevista Que ele deu Num podcast Ele ganhava 20 dólares Dava aula de Deixa eu só confirmar aqui Eu acho que era Taicando Nossa Ele dava uma dessas aulas aí Fora Ganhava 20 dólares Não tinha muito o que comer Então o amigo dele Que trabalhava E dividia as coisas com ele Caiu na besteira De roubar uma barra De cereal Eles precisavam de proteína Que não tinha comido E tal E ele falou assim Mano Não faz isso E nessa que fez Foi preso Ele conta que A sorte Que Eu não entendi muito bem isso Mas Isso aconteceu Antes do atentado Das torres gêmeas Então não sei como Que funcionavam as leis Ele ficou preso Por dois dias E pagou Um valor de 100 dólares E foi solto Nossa Para quem não tinha dinheiro Para barrinha de cereal Para comer Não sei Pediu emprestado Um agiota que só bate Mas só confirmou Da versão Agiota que só bate É Que não mata Ele não furtou Quem furtou foi o amigo Foi um amigo É Foi um amigo Mas é aquela coisa Até você provar Que focinho de porco Não é tomate Se você está junto Entendi O que mais você tem Para a gente Bom Deixa eu ver aqui na colinha Temos Luísa Gente Olha Luísa Sons Eu queria saber Se dá dinheiro Para falar dessa gata Porque o tanto Que o povo fala Não tem como falar amiga Ela está bem diferente Por causa do cabelo Muito loiro Mas o babado de hoje É Em uma entrevista Disseram Dizem Enfim Vão falar ainda No futuro No presente No passado Que ela ficou Em uma festa Com o Paulo André E aí Em uma entrevista Também Após um show Seu Ela contou Que Não dá Spoiler Satisfação Para jornalista Nenhum Sobre a sua vida Pessoal Contou a gata Mas Vem aí Rumores E aí dizem Que ela estava Namorando Que ela se apaixonou Por uma pessoa Ela mesmo falou Na verdade Na semana passada Eu trouxe Que ela se apaixonou Por uma pessoa Em menos de uma semana Mas assim Paixão Né gente Isso não quer dizer Nada Mas é Enfim O quesito é Não ficou Não disse Se ficou Ou não Com o PA Não deixou Não disse Nem dirá Exatamente Não disse Nem dirá Fica Fica aí O ponto De interrogação Até falou Que fica Muito chateada Que se as pessoas Querem falar Da vida dela Falem Mas falem Do que sabe E não coloca Palavras na boca dela Porque tem Muitas verdades Distorcidas Tem coisas Que aconteceram Mas não Da forma Que a mídia Coloca Então assim Gente Fala Dessa Ó Quando não fala Do popô Vocês estavam falando A gente só está Repassando Aqui Para quem não sabe Fala do popô Da gata Assim como O Israel Espíndola Falou Ele mesmo Tem esse mantra Nós estudamos Para isso A gente só repassa A informação Exatamente Não E aí Falou Luísa Sonza Tem vários leques Ali Você pode falar De relacionamento De música Você pode falar Do popô Você pode falar De traição Você pode falar De bebida Você pode falar De tudo 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 Luísa Você pode falar De tudo É um capítulo a parte Como será A vida dela Eu acho Que sofre Amiga Não sei Eu acho Que sofre Com tudo isso Eu acho Que sofre Não sei Tem ninguém Falando da minha Ah Da minha também não Mas enfim Fico pensando Será Me coloco no lugar Pensa as pessoas Falando de coisas Que você não fez Deus me livre Ah mas tem Tem mesmo Tem né Demais Mas vamos Vamos encerrar aqui Vamos encerrar com essa Ah casamento Então vai rapidinho Último babado Fernanda Pais Leme Vai se casar Já não é casada Já Não Ela está em um romance Com o Vitor Deixa eu pegar o nominho dele aqui Nossa mas que casal improvável É né Que esse cara Vitor Sampaio Eles estão juntos Desde do início aí De 2021 Bom não sei De quem se casar Nossa desde 2021 Nossa um relacionamento Realmente muito longo Tem um ano Nós estamos já na metade De 2022 Então tem mais de um ano aí Viu Nossa realmente Só espero que não seja Um casamento de Luísa É Que durou assim Muito pouco tempo Mas assim eu torço Eu gosto muito da Fê Eu me gosto dela Eu lembro do Da série de Sandy Junior Ai lembro muito E desejo felicidades Quero saber qual que é A data do casamento Então quando casar Você traz o vestido Já não estamos mais em maio Mas vamos fazer uma edição especial De casamento Ai seria bom Vamos fazer Qualquer dia a gente faz Um TBT Ah tem muito já Viu Então tá bom Descasaram Casaram Ai meu Deus Então tá bom Combinado Mas até lá Eu te espero Quarta-feira com Mary Help Sim Super especial Esse ano Essa semana Essa quarta-feira Super especial Importantíssimo Vamos dar tchau juntos Vamos Beijo pra você Obrigada Te espero aqui quarta Eu também te espero Então fica assim E o Ricardo Ricardo quer dar tchau Ricardo Vai participar também Não vai dar tchau Beijo e tchau No 3, miga 1, 2, 3 Beijo, tchau Apoio Estrela Casa Decor E aí Tchau